Sob uma luz clara, uma senhora negra é vista dos ombros para cima. Todas as histórias das pessoas do lixão, elas são quase sempre a mesma coisa. Tem olhos castanhos que brilham. Quase sempre são parecidas, é a mesma história. Na tela preta, o título em letras brancas. Catadora de gente. Na sala de uma casa de madeira, uma mulher negra mais jovem está sentada sozinha à mesa. Dá corda numa caixa de música. Atenta e lentamente, vai girando com um dedo o mecanismo da caixa. Nas paredes claras, pôsteres, porta-retratos, bichinhos de pelúcia. Do teto, pendem dois móviles de garrafa pet. Num balcão e numa estante, muitos objetos decorativos. A luz do dia entra por uma pequena janela. O cômodo está dividido por uma cortina branca. Detalhe da caixa de música. É a miniatura de uma máquina de costura preta. À medida que a mulher gira o pequeno volante dourado numa das laterais, a agulha na lateral oposta sobe e desce. A tela escurece. Agora, a mulher está no interior de uma gruta, na penumbra. observa demoradamente o teto de pedra. Diante da mulher, um ponto de luz. A minha infância já foi uma infância sofrida. Perdi a minha mãe com seis anos. E já fui criada trabalhando. A gente trabalhava na roça. Seu interlocutor está fora da cena. Tocando vaca, tocando gado. A gente se criou. Na época, era mais para os fazendeiros que a gente trabalhava. É vista do peito para cima em fundo preto. E depois, sim, fui me criando. E já fui morar em casa de família. Já trabalhei babá dos outros. Sorri. Seus dentes são claros e alinhados. Estudei um pouco. Quanto dá. Tem um ar sereno e afetuoso. E assim foi que eu fui me criando. Usa blusa e casaco em tons de lilás. Mais um mundo me criando que eu... E assim foi a minha vida. Em câmera lenta, a cena desfocada de uma mulher que se aproxima da janela de uma cozinha. A luz do dia atravessa a cortina vermelha entreaberta. A mulher para na janela e observa o lado de fora. A cena vai ganhando nitidez. As paredes são de tijolo aparente. Em primeiro plano, potes e um fogão. Ao fundo, perto da janela, uma fruteira verde e uma geladeira escura. Eu trabalhei de doméstica com os alemãos, com as alemoas. E todos os dias eu via a alemoa dizer negro e canha e corbe e tudo te acompanhe. E eu não sabia o que era. Mas eu sabia que era para mim. Aí um dia eu perguntei. Porque era uma italiana e uma alemoa. Elas eram cunhadas. Aí eu perguntei para a dona Tereza. Essa que era italiana. Mas o que quer dizer isso, hein? Aí ela me disse, negro e cão e corvo, tudo igual. Na cabeça, uma tiara preta com pontinhos claros. E aí eu fiquei muito brava quando eu descobri o que era. Depois que eu descobri, aí já comecei a ver que eu já estava sofrendo um tipo de agressão. Já era um preconceito. Quando a gente é abusado na integridade da gente. Quando a gente sofre esses preconceitos. Quando a gente é ofendido sem poder dar resposta. Quantas coisas, às vezes, a gente é obrigado a fazer na vida. É por uma questão de sobrevivência. Sob um céu em tons de lilás e rosa, as águas de um rio correm por um canal com as margens arborizadas. Numa margem, uma garrafa pet azul está entre galhos e taquaras ressecados. A água do rio é turva. Ao longe, o sol se põe no horizonte. Emoldurado por cabos de energia, copas de árvores e o telhado ondulado de uma casa. O céu está rosado. Ao anoitecer, uma casa de tijolos caiados entre árvores, roupas no varal e lixo. Na verdade, a gente tinha carroça e um cavalo, né? Aí a gente saía. Na época, era catar osso, porque não se vendia nem garrafa pet. Papelão era a única matéria-prima que a gente mais juntava. Esses outros plásticos, hoje a gente comercializa. Na época, não se comercializava. Era vidro e osso. E ferro. A gente saía com a carroça para juntar na beira da estrada, nos campos, o osso. Aí, até que começamos a ir no lixão ver se tinha osso. e ferro. Encara o interlocutor fora da cena. Na verdade, eu tinha uma grande quantidade de gente. Famílias que já estavam no lixão. Na época, o lixão era lá na... na barranca do rio. Quando vinha a chuva, a enchente, levava tudo. Aí, depois que lavava, ficava tudo aparecendo o que tinha de ferro, osso, vidro, que dava para a gente juntar. Baixa o olhar. Aí... Aí a gente começou a ir para lá. E já começou a... os mercados a colocarem lá no... no lixão as sobras. Encara o interlocutor. Aí era a grande quantidade de alimento que ia para o lixão. Aí tinha porco e vaca, tudo em cima do lixão. E aí a gente viu que ali era um... Sorri. Era uma fonte de alimento, né? Porque eu sempre digo que quem tem fome tem pressa. Não pode esperar. A única coisa que não espera na nossa vida, eu acho que é... a questão do estômago. Tudo a gente pode dar um tempinho. Mas a alimentação... Diz não com a cabeça. É difícil. Mais do que a gente aguentar um dia ou dois, não aguenta mais. É a questão da subsistência do corpo. Então a sobra do rico é a fartura do pobre. Sorri. Numa prateleira, detalhe de um pote de vidro com uma cédula de 20 reais e um aparelho descartável de barbear. Numa parede de tijolos aparentes, uma imagem da Santa Ceia emoldurada em dourado. Na parede, um relógio de ponteiros encobre o pôster de um bebê. No lugar dos números, figuras coloridas de passarinhos e os respectivos nomes científicos. A luz do dia entra por uma cortina de voal. Através dela, vemos uma mulher se afastando por uma trilha de terra. Quem sobrevive ao lixão acho que pode sobreviver a qualquer outra coisa no mundo. É uma guerra da sobrevivência. porque a gente não tem água, não tem luz. Só tem muito trabalho, né? E tem que gostar ou da família ou querer melhorar muito a situação para sobreviver ao lixão. Eu não gosto de catar, mas eu sou obrigada a fazer. Hoje está chovendo e eu não estou machucada, estou dando cortada nas mãos porque no lixão a gente vivia só acordada. Eu não quero ir catar, mas eu sou obrigada a ir. Por uma questão de sobrevivência, eu sou obrigada a ir. E aí, não é todas as pessoas que têm aquela garra para aguentar isso aí. Lembranças que nunca vão ser apagadas da gente de todas as vezes que a gente achou crianças grandes mortas no lixão, né? E ficava imaginando como é que pode acontecer isso? Como é que uma mãe pegou a criança, colocou dentro de uma bolsa e largou no lixo? Encara o interlocutor. Todos os horrores que a gente viu ali são cicatrizes que não... Diz não com a cabeça. Porque, na verdade, essas coisas vão se tornando uma coisa tão normal na vida das pessoas que aí é normal morrer, é normal comer lixo, é normal não estudar, é normal a mãe ir lá ganhar o bebê e morreu e ela voltou lá para o lixão. Isso tudo é normal, passa a ser uma coisa normal. E é isso que eu tentei toda a vida desfazer. A gente achava uma grande quantidade de livros e às vezes eu ficava com o material reciclável que a gente juntava amontoado na beira do lixo lá e aí eu ficava lendo alguma... Aí comecei a achar uns livros que me interessavam. A senhora sorri. Aí fui levando para casa. Aí, no final, meu marido ficava brava porque eu andava com aqueles sacos de livros e fazia ele carregar porque era muito pesado. E, na época, a gente não vendia papel. Aí eu escolhi aqueles livros que me agradavam e eu levava para casa. Eu levei uma coleção do Machado de Assis, levei com as constituições, livros de direito que eu encontrava, que eu achava que podia me interessar de ler, eu levava. Levava tudo para casa. Fazia aqueles sacos e ele carregava para a carroça batendo para comigo, mas ele levava. Esses livros do Jorge Amado, Machado de Assis, aqueles que eu... Do Hitchcock, uns livros que eu li. Uns contos que o escritor que me agradava eu ia levando. Aí eu lia um pouquinho de cada um. Aí foi como a gente mais ou menos pegou o conhecimento dos direitos da gente. A gente não tinha estudo suficiente, mas se está lá no livro é porque de certo eu tenho direito. Se está lá na Constituição é porque eu posso procurar porque eu tenho direito. E eu acho que para a elite era muito mais fácil que nós não soubesse do nosso direito. Para quem tinha o conhecimento é muito mais fácil a gente não saber o direito que tem. Ao ar livre, detalhe de uma alegoria carnavalesca. É a enorme cabeça prateada de uma águia. Por detrás de um alambrado, outra alegoria. É a cabeça colorida de um tigre caída sobre ramos secos. O enorme corpo do animal está sobre entulhos. Do lado de fora do alambrado, uma folha seca é levada pelo vento. Eu posso até que seja um algo cultural da pessoa, um conservadorismo da pessoa, né? Nós mesmos, nós que moramos na fronteira, nós estamos lá nos lugares que é onde impera o coronelismo, o conservadorismo, então a gente já vê assim como algo que seja dos tempos conservadores, aí que virou uma cultura nas pessoas. Sorri. E trocar a cultura do povo não é fácil. Não é fácil, exige muita luta. Encara o interlocutor. Partindo dali da constituinte que eu li, busquei ter o conhecimento e dar o conhecimento também para as outras pessoas que estavam ali, para os outros catadores. Mesmo que eles não quisessem, eu insistia. às vezes eu começava uma reunião com eles em cima do lixão, aí tinha vinte, trinta, daqui a pouco chegava o caminhão do lixo e eu olhava e não tinha nenhum. Mas mesmo assim eu fui insistindo, insistindo até o dia que eu olhei e estavam todos sentados. Sorri. Escutando. E a gente conseguiu. E eu acredito que só assim também, se a gente não se calar e se unir é que a gente vai conseguir transformar essa realidade que nós estamos enfrentando hoje. Encara o interlocutor. Com todo o preconceito e discriminação que a gente está vivendo hoje. Em câmera lenta, ao centro da tela, lixo seco vai caindo e formando um amontoado. São tampinhas, pedaços de plástico, embalagens de papelão, sacos quase cheios, garrafas PET, rótulos de alumínio, papéis. A gente se reuniu lá na associação, todos os catadores e as catadoras. Num galpão, uma pilha de pinetes. E eu fiz uma fala para elas que eu ainda não estava me sentindo realizada e ainda não estou. Que antes de eu morrer eu queria ver cada um ganhando um salário mínimo e que pelo menos com o seu INSS assegurado, para que quando eles precisassem na velhice ou por doença, que eles tivessem o direito deles. Então, isso ainda me falta, porque até agora eu ainda não consegui ver que cada um ganhasse um salário mínimo. num dia de céu limpo, a senhora está debruçada num parapeito olhando ao longe. Sorri suavemente. A luz do sol ilumina seu rosto. Sua pele é lisa, sem muitas marcas do tempo. Ela admira as águas do rio que avançam sobre um banco de areia formando redemoinhos. Eu dizia sempre, quem não tem raiva não trabalha no lixão, porque para te trabalhar no lixão você tem que estar enraivado. E te deixando embrutecido, te deixando. Mesmo que tu chegue num espaço desse aí, sensível, tu tem que te tornar uma pessoa rude, uma pessoa bruta para poder enfrentar aquele dia a dia, aquele espaço ali. eu era bruta, eu digo que eu era bruta. Eu não gostava que vinham me fazer muito carinho, muitas coisas eu não gostava. Depois eu fui aprendendo até mesmo para passar para as outras pessoas. Então tem certas coisas que a vida vai ensinando para a gente, que a gente tem que mudar. E conforme a gente vai adquirindo conhecimento, conforme a gente vai lendo, vai se relacionando com outras pessoas, a gente vai aprendendo muita coisa. Sorri. E vai se dando conta. Mas quanto tempo eu perdi lá atrás, né? Podia ter chegado e dado um abraço na minha vizinha, meu vizinho, e eu era bruta e não fazia isso. Podia ter pegado meus filhos, saído a passear. O que? Passear o que? Vamos trabalhar. Enquanto descansa carrega pedra. A gente era daquele tempo ainda, né? Descanso é carrega pedra. Mas hoje eu estou bem mais sensível. Um largo sorriso ilumina o seu rosto. Eu tenho mais senso, eu acho que mais um senso humano, mais um resgate que eu fiz de mim mesmo, me reciclei. Ergue as sobrancelhas, risonha. Eu acho que hoje só estou catando gente. Tem as unhas pintadas de rosa. Catando gente, que eu digo, eu estou catando vida hoje. Sou catadora de gente. A tela escurece. Texto em letras brancas. Maria Tugira da Silva Cardoso, atualmente a coordenadora da Associação de Catadoras e Catadores Amigos da Natureza, ACLAN, da cidade de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, Brasil. Tugira trabalhou mais de 30 anos no lixão de Uruguaiana e lutou para viabilizar a contratação da ACLAN para a realização da coleta seletiva solidária no município, como Maria Tugira da Silva Cardoso e as participações de Ângela Maria Nunes e Nildete da Silva Pereira Santos. Créditos selecionados. Direção e produção executiva, Mirela Cruel. Assistência de direção e produção, Mariana Franz. Direção de fotografia, Eduardo Nascimento Rosa. Montagem e desenho de som, Bruno Carboni. Som direto, Tomás Borges. Distribuição, Lança Filmes. Porto Alegre, novembro de 2017. Roteiro de audiodescrição, Mimi Aragon. Consultoria, Manuel Negrais. Narração, Rodrigo Saco Teixeira. Técnico de som, Bruno Klein. Porta da Toca Estúdio.